A palavra a deputada Beatriz Serqueira para, nas funções de segunda secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Presidenta, boa tarde, boa tarde aos colegas, deputados e deputadas, aos servidores da Casa, Sociedade Mineira, ata da 18ª Reunião Especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária. Da 20ª Legislatura, em 13 de maio de 2024, destinada a comemorar os 76 anos do Estado de Israel, toma a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 19h15, a presidência declara aberta a reunião, compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engler e a deputada Marli Ribeiro. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o senhor Benny Cohen, presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, o senador Carlos Viana, presidente do Grupo Parlamentar Misto de Amizade Brasil-Israel do Congresso Nacional, e a Lender Barreto Lima da Silva, promotor de justiça, representando o procurador-geral de justiça, Jarba Soares Júnior. A excelentíssima senhora vereadora, Marcela Trópia, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os senhores, desembargador Jadir Silva, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, Silvio Musman, cônsul honorário de Israel em Belo Horizonte, o deputado Bruno Engler e a deputada Marli Ribeiro, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouvem-se os hinos de Israel e nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra a deputada Marli Ribeiro e, após a entrega da placa, o senhor Benny Cohen. Suposto que a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Mas, com a palavra, o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Antes de começarmos os trabalhos, eu gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio em homenagem a uma amiga que nós perdemos nesse final de semana, a deputada federal Amália Barros, que fazia um trabalho brilhante em defesa das pessoas com deficiência, inclusive, antes mesmo de ser deputada, inspirou a lei Amália Barros, que reconhece como pessoas com deficiência as pessoas que têm deficiência monocular, que era a condição dela. Uma pessoa que trabalhava muito em defesa das mulheres, inclusive, vice-presidente do PL Mulher Nacional, fazendo um trabalho muito bacana ao lado da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro e que, infelizmente, nos deixou, nesse último final de semana, de maneira muito precoce, com apenas 39 anos. Então, antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem à deputada federal Amália Barros. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado, senhora presidente. Suspendo por alguns minutos essa sessão. Os trabalhos aqui no plenário da Assembleia pelo presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. Basicamente, em nome da nossa bancada do Norte de Minas, o deputado Gil Pereira, o deputado Arlen Santiago, o deputado Oscar Teixeira, o deputado Ricardo, o deputado Tadeu Martins Leite, nosso presidente. E, em nome da minha pessoa, a gente queria, nessa tarde, pedir um minuto de silêncio, presidente. Um minuto de silêncio, porque nós nos despedimos no dia 11 de maio, agora, um dos maiores compositores e pesquisadores da nossa cultura regional. Morreu Theo Azevedo, trovador, menestel do sertão, repentista, cordelista, cantor e compositor. Theo foi e será sempre a nossa enciclopédia sobre o cancioneiro popular. Teve mais de 2.500 músicas gravadas, mil cordéis, enfim. Theo Azevedo também recebeu o título Honoris Causas da Unimontes, é considerado o maior compositor do Cerrado, da região, músicas gravadas com Zé Ramalho, Genival Lacerda, Zeca Pagodinho. O Theo também recebeu, em 2013, o cobiçado Prêmio Grêmio Latino, com Salve Gonzagão, 100 anos, na categoria Melhor Álbum da Raiz. Então, nós estamos, nesta tarde, rendendo homenagem, mandando um abraço para a dona Lula Chaves e toda a sua família, para a gente deixar na memória da cultura do Brasil, do Norte de Minas, esse minuto de silêncio ao cantor, compositor, cordelista Theo Azevedo. Presidente, queria aproveitar e pedir também um minuto de silêncio para o nosso amigo lá de ouro fino, Manuel José de Gusmão, Maneco de Gusmão, um grande cirurgião plástico, morou na França muitos anos e fez muitas estátuas, muita obra de arte importante para o fim. Pediram um minuto de silêncio também para ele. É regimental, um minuto de silêncio neste momento. Obrigado. 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 Muito obrigado. A todas e a todos. Como temos acordo de líderes para não ter o grande expediente, portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião. Com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertos às inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência, nos seus atribuições, reforma, despacho anterior e determina o projeto de lei nº 1.802, de 23, deputado doutor Wilson Patiça, seja distribuído também à Comissão de Fiscalização Financeira em razão da natureza da matéria. Assim fica distribuído este projeto às Comissões de Justiça, Saúde e Fiscalização Financeira, sendo mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Presidência, reforma, despacho da mesma forma anterior e determina o projeto de lei nº 1.38, deputado professor Clayton, passa-se a tramitar em dois turnos, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, do Regimento Interno em razão da natureza da matéria. Ficou mantido a disposição às Comissões de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Cultura e à Mesa da Assembleia, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Presidência, informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao exercício financeiro de 23, encaminhada por meio do ofício 12 e 24, foi publicada no Diário do Legislativo da quinta-feira, dia 9 de maio de 24. A Presidência informa, ainda que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início na sexta, dia 10 de maio, encerrando-se na segunda, dia 20 de maio de 24. Comissão especial promete parecer sobre o propósito de emenda à Constituição 2 de 23, a deputada Bela Gonçalves e outros que acrescentam o artigo 5º à Constituição do Estado para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado, nos dias em que se realizam eleições. Pelo Bloco Minas em Frente, deputado Gil, deputado Zé Guilherme, deputado Carlos Henrique, como efetivos, deputado Cássio Vitória e Charles Santos, como suplentes. Pelo Bloco Avança Minas, deputado João Magalhães, como efetivo, e Gustavo Santana, como suplente. Pelo Bloco Democracia e Luta, deputada Bela Gonçalves, como efetiva, e Ulisses Gomes, como suplente e designo às comissões. Presidência informa que foram aprovados conclusivamente. Nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6.678,24 da participação popular, 6.696, 6.697 e 68, a 70 de 24 da Comissão de Transportes, 6.750, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 6.771, 6.773 e 6.775, a 83 da Comissão de Segurança Pública, 6.786, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 6.789, 90 e 93 da Comissão de Cultura, 6.825, da Comissão do Trabalho, Publix para os Fins do Artigo 104 do Regimento Interno. O deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, indicando a deputada Maria Clara Marra e os deputados Bruno Engler, Coronel Sandro e Noraldino, para vice-líderes do referido Bloco Ciente Publix. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões. Comissão da Pessoa com Deficiência, reunião ordinária de 7 de 5 de 24, Comissão de Assuntos Municipais do Trabalho e de Direitos Humanos, reuniões ordinárias de 8 de 5 de 24, e comissões de Cultura e Desenvolvimento Econômico, reuniões ordinárias de 8 de 5 de 24, Ciências de Publix. Requerimento número 6.229, de 24, deputado Enes Cândido e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Igreja Batista de Minas Gerais, no município de Itapema, por seus 120 anos de fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja o procedimento de lei nº 575, 2015, distribuída à Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas para aparecer. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 6.824, deputado Gil Pereira, solicitando que o procedimento de lei nº 1.116, de 23, seja distribuída à Comissão de Minas e Energia para aparecer. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Eu vou estar abençoando. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Do parágrafo segundo do artigo 136, combinado com o inciso 9 do artigo 120 do Regimento Interno, entendendo haver sido, na sétima reunião extraordinária da Comissão de Saúde, descumprido o interstício de seis horas contado entre a efetiva distribuição do avulso do parecer do projeto de lei nº 2.127, 24, às 16 e 23, e a convocação da reunião extraordinária das comissões para as 20 e 45, para apreciação desse parecer. Foram suscitados também, supostas irregularidades na apreciação de requerimentos afetos ao referido projeto, com base no artigo 32, 120, 3, 5, 7, 8 e 9, e no artigo 233, 3, 5, 7 e 9 do Regimento Interno. Por fim, os referidos deputados requereram a anulação da oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde e o retorno do citado projeto da comissão para sua devida apreciação. Essa presidência, no uso da atribuição, que lhe confere o inciso 15 do artigo 82 do Regimento Interno e considerando que a relação entre o artigo 133, parágrafo 2, combinado com o artigo 120, 9, a convocação da oitava reunião extraordinária, respeitou o interstício de seis horas do término da sétima reunião extraordinária, embora a apreciação do parecer não tenha observado o mesmo interstício. e que, em relação aos artigos 32, 120, 3, 5, 7, 8 e 9, e ao artigo 233, 3, 5, 7 e 9, alguns dos requerimentos apresentados a FETS ao projeto não foram submetidos à apreciação. Portanto, decide, acolhe parcialmente a referida questão de ordem, mantendo a oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde, tornando sem efeito a apreciação do referido parecer, devendo o projeto retornar à Comissão de Saúde para discussão e votação. Do deputado Luizinho, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira, o deputado Marquinhos Lemos, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira. Ciente público, o deputado Luiz Gomba, líder do Bloco Democracia e Luta, informando sua renúncia à vaga de suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, indicando seu próprio nome para o membro efetivo da referida comissão, indicando o deputado Cristiano Silveira para membro efetivo e a deputada Beatriz Serqueira para membro suplente da Comissão de Fiscalização Financeira, indicando o deputado Luizinho como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública e Ciente e designando as comissões. Portanto, esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa do requerimento do deputado Luiz de Falcão, solicitando, nos termos do artigo 1281 do Regimento Interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 618-23 seja votado em último lugar da pauta. Em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que aprovam, menos como se encontram, está aprovado. Portanto, vamos dar início às votações do dia de hoje. Para tanto, peço às deputadas e deputadas que se atentem no momento da votação, porque vamos iniciar a votação em segundo turno do Plata de Lei nº 4.196, de 2017, do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação e Prevenção do Câncer, do Intestino e da Outras Providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Com a ausência do autor, a presidência deixa de apreciar este projeto. Votação em primeiro turno para o ex-lei nº 1.840, de 23, do governador do Estado, que altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios da gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual no âmbito dos programas sociais que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do subsutivo nº 1, que apresentou o emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas 1, 2 e 4. Portanto, vamos dar início à votação do subsutivo nº 1, salvo emendas. Em votação. Esse projeto em votação no plenário neste momento prevê que no ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos como de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Estamos com o coro neste momento apertado. Em votação. Texto em votação neste momento é o substitutivo nº 1 da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, que absorve sugestão de atualização no anexo do projeto proposta pela CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Trata-se apenas de adequações técnicas, conforme o ofício da pasta enviada à Assembleia. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, salve emendas. Registro de voto sim, deputado Leonidio. Em votação neste momento, as emendas nº 1, 2 e 4 comparecer pela rejeição. Em votação. Emendas 1, 2 e 4, de autoria do deputado Ricardo Campos, do PT. Uma delas acrescenta a lista de programas considerados sociais para fins de obtenção dos benefícios durante o período eleitoral, kit de irrigação, maquinários e outros equipamentos agrícolas não especificados. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, um deputado voltou não, portanto, estão aprovadas as emendas. Acabou? Voto sim, presidente. Registro voto sim, deputado Noraldino. Portanto, vamos dar início à votação em segundo turno do projeto de lei nº 618, 23, deputada Lúcia Falcão, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do milho realizada no município de Patos de Minas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. A presidência retira de pauta este projeto pela ausência da autora. Presidente, gostaria de registrar meu voto sim ao projeto anterior. Registro voto sim ao projeto anterior da deputada Alê Portela. Discussão em turno 1 do projeto de resolução nº 15, 2023, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Patrícia Abcuc em discussão ao projeto. Não há hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto de resolução concede, então, à Patrícia Abcuc o título de cidadão honorário aqui do Estado. Ela ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 1993, tendo atuado nas comarcas de Viginópolis, Contagem, Leopoldina e além Paraíba. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Patrícia Abcuc nasceu no Rio de Janeiro, mas está sempre participando de maneira muito presente aqui na Assembleia, nas discussões, nos eventos relacionados à pauta das mulheres, como os encontros da Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia. Ela está sempre presente nessas atividades. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Mas a presença deste presidente, portanto, está aprovado o projeto. Peço a atenção das deputadas e deputadas, pois estamos com o coro, como eu já disse, apertado. Registro de voto sim, deputado Noraldino Júnior. Discussão em primeiro turno para a lei de lei complementar, número 25 e 23, deputado Denis Cante, que altera a lei complementar, número 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição de assédio moral da administração pública e estadual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Tem discussão o projeto. Na hora, o adorou os esquitos em céssia a discussão. A presidência vai retirar o projeto de pauta pela ausência do... O deputado Denis está ali, perdão, deputado Denis, não tinha visto vossa excelência. Portanto, erro dessa presidência. Vamos iniciar a votação deste projeto do deputado Denis Cândido. Em votação. O projeto disponibiliza um canal interno exclusivo para recebimento de denúncias sobre assédio moral, garantindo o anonimato do denunciante e afronta a apuração da denúncia. ...para aprovar o projeto. Então, peço a atenção dos deputados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Conforme o autor, deputado Denis Cândido, embora exista um decreto estadual que prevê que o registro da denúncia de assédio moral possa ser realizado mediante acesso ao sistema eletrônico da Ouvidoria Geral do Estado na internet, a intenção é dar mais força a este dispositivo, transformando-o em um dispositivo de lei complementar, que precisa, portanto, de 39 votos favoráveis, como explicou o presidente. Votaram sim 44 senhores e seus deputados. no voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Registro o voto sim, deputado Leleco. Discussão em... Registro o voto sim, deputado Noraldino. Discussão em turno único do projeto de lei nº 3.244, de 2021, do deputado Zé Guilherme, que institui o dia estadual da conscientização da neuromielite óptica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O projeto trata da conscientização sobre a neuromielite óptica, que é uma doença autoimune, inflamatória do sistema nervoso central, caracterizada por atingir e destruir os nervos ópticos e a medula espinhal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A neuromielite óptica causa sintomas semelhantes àqueles da esclerose múltipla, já tendo chegado a ser considerada uma variante dessa enfermidade. Mas os avanços das pesquisas ao longo dos anos, hoje é possível diferenciá-las com alguns critérios de avaliação. Votaram sim. 45 senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.224,17, o deputado Nozinho, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Itabira o imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores de inscrição. Encerra essa discussão. Portanto, vamos à início da votação deste projeto. Em votação. Essa proposta autoriza o Estado a doar ao município de Itabira, na região central, um imóvel com 4.141 metros quadrados, situado em um lugar denominado Chicobeta, naquele município. O imóvel será destinado a atividades do Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor de Itabira. Em votação. Temos manifestações favoráveis a esse projeto, tanto da Prefeitura Municipal de Itabira, quanto da Secretaria de Estado de Governo, a Segov, que enviaram a documentação à Assembleia, concordando, portanto, com essa proposta do ex-deputado Nozinho, votada neste momento aqui na Assembleia. Votaram, sim, 44 senhores e senhores optados, voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 5.052, de 2018, o deputado doutor Jean Freire, que institui no âmbito do Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo neurônico que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos que encerram-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto do deputado doutor Jean Freire. Em votação. Em votação, então, o projeto do deputado doutor Jean Freire, que institui aqui no Estado uma política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse projeto foi modificado, principalmente na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprimorou a proposta. E nesse momento está sendo votado o substitutivo número 1 ao texto que foi votado em primeiro turno. Está prevendo aqui que as pessoas possivelmente neurodivergentes, sem o diagnóstico definitivo, também sejam abrangidas pelas políticas públicas do Estado. Votaram sim, 44 senhores e os votados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo... Registro, voto sim, deputado Duarte Becher. Discussão em segundo turno do prédio de lei número 3.194, de 2021, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o coral Ribeirão de Areia, de Genipapo, de Minas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto... Na hora do exercício, encerra-se a discussão. O que deu, Jean? Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Projeto do deputado doutor Jean Freire. Segundo ele, o coral Ribeirão de Areia, de Genipapo, de Minas. É um grupo que participou de diversas formações, intercâmbios e festivais. Isso possibilitou o desenvolvimento de diferentes habilidades nesse grupo. A gente vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Hoje, os integrantes cantam, tocam violão, flauta, percussão e pandeiro, declamam, encenam e até compõem. Isso é a diferença de atuação do coral. E hoje, então, quero fazer participação na sessão da tarde de hoje. Sejam bem-vindos sempre. Votaram sim. 44 senhoras e senhores deputados. Um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para fazer um ajuste de texto aqui. De cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão do projeto. Não há oradores inscritos em cerce da discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 8 e 9 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Portanto, vamos dar início à votação do projeto do substitutivo número 1. Salvo emenda. Em votação. O projeto em votação agora tem o objetivo de coibir furtos e roubos de cabos e fios de energia elétrica. Na forma original do projeto, ele cria uma política estadual de prevenção e combate a esse tipo de crime. O projeto de lei é do deputado Charles Santos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No primeiro turno, esse projeto foi aprovado na forma de um substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública, que prevê penalidades para os comerciantes que forem pegos vendendo fios e cabos roubados, com multa entre 1.000 e 10.000 unidades fiscais do Estado, que isso aí varia entre 5.000 e 50.000 reais em cancelamento do cadastro de contribuintes do ICMS. Votaram sim, 42 senhores e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Salvo emenda. Neste momento, em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Não cabe encaminhamento nesse momento da emenda, deputada Bela, infelizmente. Portanto, em votação. É uma emenda de segundo turno da deputada Bela Gonçalves. No caso, regimentalmente, ela é votada mesmo sem um parecer sobre essa emenda, um parecer das comissões. É um projeto que está fazendo uma política de prevenção a esse crime que afeta equipamentos públicos. Eu diria que você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Eu falava da multa. Então, é entre 5.000 e 50.000 reais, cancelamento do cadastro de contribuintes do ICMS. E a criação... Bom, essa versão que foi aprovada em primeiro turno retira da redação original a criação de uma política pública para coibir os crimes de roubo e receptação. Votaram sim. 43 senhoras e senhores deputados. Um voto não em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1, sem parecer. Discussão. Em segundo turno do Praia de Lei nº 3.952, de 22, da deputada Beatriz Serqueira, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, use a coleta de águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora, em votação do projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira, que, na justificativa, quando apresentou esse projeto, afirmou que a prática de coleta de águas deve ser protegida. Segundo ela, as águas minero-medicinais brotam gratuitamente do nosso solo, são abundantes, variadas e milagrosas, e aplicadas em tratamentos de saúde. Em votação. Nesse projeto, a gente vê a importância da participação das pessoas aqui nas atividades da Assembleia, porque ele é resultado da escuta da população e movimentos sociais que participaram de uma audiência pública realizada pela Comissão de Administração em 16 de agosto de 2022, que teve por objetivo debater exatamente essas questões, alienações, na verdade, da Codenge, de direitos minerários e águas minerais do Estado. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto da deputada Beatriz. A presidência suspende, mais uma vez, por dois minutos, do projeto de lei nº 95 de 2023, o deputado grego da Fundação, que altera a lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual Não Tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio nº 1 no projeto do deputado grego da Fundação. Em votação. Esse projeto reconhece a prescrição intercorrente de processo administrativo paralisado por mais de cinco anos seguidos. Essa prescrição intercorrente ocorre quando um processo administrativo fica paralisado por um período prolongado, sem nenhuma movimentação por parte da administração responsável por ele. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em outras palavras, se a administração pública não agir por um tempo considerável em um determinado processo, seja ele qual for, ela pode perder o direito de aplicar, por exemplo, penalidades previstas ao cidadão, à pessoa. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em segundo turno. Presidente, registre voto sim, eu estou com um problema ali no meu. Discussão em segundo turno. Do prédio de lei nº 242, de 2023, o deputado Ricardo Campos, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Mamonas, o imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido primeiro turno em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel, este autoriza o Estado a doar ao município de Mamonas, que fica no norte de Minas, um imóvel com área de 5 mil metros quadrados para a sede da Prefeitura Municipal e da Creche Municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto é do ano passado, e no ano passado mesmo a Prefeitura de Mamonas enviou um ofício dizendo do ganho para a cidade, para a comunidade, para os serviços educacionais da cidade, dessa doação. E também a Secretaria de Estado de Governo concordou também com essa concessão. Votaram, sim, 41, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Proédio de Lei nº 840, de 2023. O deputado professor Clayton, que confere ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Na justificativa para a apresentação deste projeto, o deputado professor Clayton afirma que a cidade de Formiga é conhecida como Cidade da Linguiça e essa tradição remonta a mais de um século de história. Todos os anos, inclusive, a cidade abriga um importante festival que tem como mote a linguiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o autor, é um reconhecimento histórico para a cidade em função dessa importante tradição gastronômica e da relevância que esse alimento tem para a cultura e economia de Formiga. O título, então, tem o objetivo de trazer mais legitimidade e reconhecer a cultura e a história da cidade. Claro, atraindo turistas para visitarem a cidade de Formiga. Votaram sim. 39 senhoras e senhores optados. Não houve voto branco ou não. Portanto, está aprovado o projeto. Presidente, registra sim. Registra, voto sim, deputado doutor Jean. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1316 de 2023 do deputado João Magalhães que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Lajinha. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em cessa, a discussão. Portanto, vamos lá e iniciar a votação deste projeto. Em votação. Esse projeto desafeta o trecho da rodovia MG 108, um trecho de 3,3 quilômetros. Ou seja, esse trecho deixa de ser do Estado e poderá ser doado ao município de Lajinha, no leste de Minas. A área correspondente ao trecho da rodovia vai integrar o perímetro urbano do município. Ficou ele mais cedo também. Um abraço ao ex-deputado Dizomelo. Presidente, registra meu voto sim, por favor. A presidência vai proceder ainda à segunda chamada de votação. Em votação. Com esse trecho de rodovia se tornando via urbana, então, o município de Lajinha passa a ter a responsabilidade pela segurança e pelas obras de manutenção e conservação desse trecho. É a contrapartida aí que o município tem que adotar para receber esse trecho de rodovista do órgão. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão. Em segundo turno, o prédio de lei nº 1371, de 2023, da deputada Lohana e do deputado Carlos Soares, que altera a lei nº 22.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização, de acesso e de promoção das condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior turmantidas pelo Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, para encaminhar, a deputada Lohana. Salve, salve, Weng de luta! Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Presidente, é com muita alegria que a gente vem aqui hoje, de encaminhar e pedir o voto sim de todos os colegas parlamentares, junto com essa Weng de luta que está aqui em cima, que veio mostrar que essa pauta importa, que veio mostrar que permanência é sobre a gente conseguir não só acessar a universidade, mas sobre a gente ter condições de se formar. Nós fizemos muitas lutas no passado para conseguir a lei de cotas. E a lei de cotas foi importantíssima, deputado Aleco, mudou a cara da universidade, colocou a universidade com as pessoas que fazem parte da sociedade brasileira de verdade. A universidade pública deixou de ter a cara da Europa, deixou de ter a cara só das classes mais elitizadas do país e a gente conseguiu fazer essa transformação. Mas agora, com tudo isso, a gente tem um outro desafio, garantir que o estudante que vem da periferia, garantir que o estudante que vem da zona rural, garantir que o estudante que vem de uma família que, porventura, está numa situação vulnerável, vai conseguir alcançar o diploma, vai conseguir se concentrar e gastar suas energias para se formar, para conseguir esse sonho, que é ter um diploma de ensino superior, mudando a sua vida, mudando a vida da sua família, abrindo portas, construindo ciência e tecnologia de alto nível, como a Universidade do Estado de Minas Gerais constrói. E a gente tem na UENG uma universidade extremamente capilarizada. Isso traz um desafio adicional, presidente. Quando a gente tem uma universidade que tem 22 unidades presentes em 19 municípios, o que a gente tem objetivamente é uma unidade que está nos pequenos municípios de Minas Gerais. É uma universidade que está nos municípios mais distantes das capitais. É uma unidade que transforma vidas mesmo. E para a gente garantir que esses estudantes que vêm do interior, que vêm de todos esses lugares e que conseguem esse sonho de acessar a universidade, vão conseguir também a conquista de se formar, aprovar esse projeto é fundamental. E a gente tem um outro desafio muito importante que está colocado, presidente, que é garantir, e os estudantes sabem disso, a segunda parte dessa luta. Garantir o subsídio dos nossos restaurantes universitários. Porque o que a gente faz hoje, pessoal, é colocá-los na lei. Garantir que o restaurante universitário é parte da política de permanência em Minas Gerais. Não pode ser só bolsa. Ainda mais uma bolsa tão defasada. Ainda mais uma bolsa que tem tão poucas. Ainda mais uma bolsa que tem um valor tão baixo e que não atende a gente dentro das discrepâncias do tamanho de Minas Gerais. A gente está colocando um restaurante universitário, mas a gente tem outras lutas mais à frente. A luta por moradia, as lutas por creches para as mães universitárias. Tem tantas outras lutas que a gente precisa e que a gente vai fazer e que a gente vai conquistar cada uma passo a passo. E hoje, essa é uma conquista importante, porque a gente coloca na lei o restaurante. A gente colocou as emendas parlamentares para construir os restaurantes e agora a gente vai estar na luta. A gente está na luta pelo subsídio. Tem algumas pessoas que precisam de agradecimentos nesse processo para que esse projeto chegasse aqui hoje. O primeiro agradecimento principal é para o movimento estudantil da UENG. Esse movimento que tem força, esse movimento que está na luta, que está na rua, que não sumiu coisa nenhuma, que está ocupando as ruas em Divinópolis, em Passos, em Ituiutaba, em todos os outros municípios importantes onde a UENG está. Mas tem algumas pessoas que a gente precisa agradecer também. Eu preciso agradecer de público ao deputado Carlos Soares, que também é coautor desse projeto. Agradecer à secretária de Planejamento, à secretária Luísa Barreto, porque a gente sabe que o projeto foi possível de ser pensado e colocado e essa luta pelo subsídio foi possível de ser pensada, porque ela deu o ok para que a gente avançasse nessa discussão do ponto de vista de cofre do Estado. Também é muito importante agradecer ao secretário do Estado de Educação, o secretário Igor, que abriu a porta para que essa discussão acontecesse e se manteve em diálogo permanente com a outra pessoa que é importante e nós agradecemos aqui, que é a reitora Lavínia, que colocou essa briga debaixo do braço e falou vamos defender essa pauta junto com vocês. Então, gente, foi uma confluência de forças para que a gente chegasse aqui hoje. Eu peço, encaminho o voto sim de todos os colegas. O que me trouxe aqui para o Parlamento foi a luta e o Movimento Estudantil e saber que hoje a gente tem condição de entregar esse resultado objetivo, de tornar a política pública permanente o restaurante universitário em Minas Gerais é para a gente motivo de muita alegria, mas eu sei, gente, tem muito mais luta pela frente e a gente vai junto, a gente vai de mão dada e a gente vai para a vitória. Obrigada, presidente. Obrigado, Etala Lohana. Portanto, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O principal objetivo desse projeto é estimular a permanência de estudantes nas universidades estaduais. Para isso, ele inclui no Programa Estadual de Assistência Estudantil a concessão de auxílios como apoio financeiro, moradia, transporte, restaurante universitário, e creche. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Como disse a deputada Lohana, uma questão que foi muito falada na tramitação desse projeto é exatamente que não basta garantir o acesso, mas sim a permanência dos estudantes com essas outras condições. E aqui fica o registro da importância da construção política da vice-líder do bloco de oposição com o deputado Cás Soares, que é líder do bloco governista Minas em Frente. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1896-2023, a deputada Maria Clara Marra, que institui diretrizes para instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no estado e a outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos descritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Na forma original desse projeto, a deputada Maria Clara Marra argumenta no texto de justificativa ser necessário restringir a proliferação indiscriminada de empreendimentos semelhantes a fim de promover uma gestão mais eficiente dos recursos ambientais. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Está sendo votado o mesmo texto aprovado em primeiro turno e no primeiro turno foi o substitutivo número 3 da Comissão de Administração Pública que propôs alterações para subordinar a autorização de funcionamento desses estabelecimentos à celebração de protocolo de intenções que estabelece as condições e os compromissos para a implantação. votaram sim 43 senhoras e senhores deputados um voto não ou em branco portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno proédio de lei número 1756 de 2020 deputado Carlos Henrique que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto na oradora dos inscritos em certa discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Charles Santos que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 88 do Regimento Interno a presidência encaminha a emenda com o projeto a Comissão de Saúde para aparecer discussão em primeiro turno do prédio de lei número 2.468 2021 o deputado Antônio Carlos Arantes que institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado e da outras providências a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta e pela rejeição do subsídio número 1 da Comissão de Justiça a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 3 que apresenta e pela rejeição do subsídio número 1 da Comissão de Justiça e do subsídio número 2 da Comissão de Saúde em discussão o projeto não há adores inscritos e encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 88 do Região Interna a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.797 de 2021 do deputado Tito Torres que altera a destinação do imóvel que trata e a lei número 16.664 de 5 de janeiro de 2007 que autoriza o projeto executivo do município de São Miguel do Anto o imóvel que especifica a Comissão de Justiça conclui a precocionalidade do projeto na forma do subsídio que apresenta a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto na hora do resquisa em certa discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio número 1 em votação de acordo com esse projeto o imóvel que fica em São Miguel do Anta na zona da Mata Mineira passa a destinar seu funcionamento de uma unidade básica de saúde segundo o autor essa alteração é necessária por causa da impossibilidade de cumprir a destinação original que era o funcionamento de um centro comunitário para a realização de eventos em função dessa alteração de destinação do imóvel é necessário uma nova votação dos deputados autorizando que haja essa mudança foi originalmente para a unidade básica de saúde agora para um centro comunitário para eventos socioculturais e educativos votaram 543 senhoras e senhores deputados um voto não em branco portanto está aprovado discussão em primeiro turno para o Edlei número 3.325 2.21 deputado Arche Bechir que autoriza o Poder Executivo adora ao município de Serrania o imóvel que especifica comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto de melhor um que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto de melhor um da comissão de justiça sem discussão o projeto na oradora que se encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto de melhor um em votação esse projeto autoriza o Estado a doar ao município de Serrania no sul de Minas um imóvel com área de 493 metros quadrados a ser desembrado de outro imóvel e esse imóvel vai destinar-se a construção de um prédio público municipal a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação temos aqui um desmembramento a prefeitura de Serrania afirmou que concorda com a transferência e esclareceu que almeja na realidade um lote de um terreno maior então veio o substitutivo da comissão de constituição e justiça para adequar o texto a técnica legislativa e informar sobre esse desmembramento votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco mais a presença deste presidente aprovado substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei número 836 de 2023 o deputado Fábio Avelar que autoriza o executivo ao município de Perdigão o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra se é a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação este mais um projeto de doação de imóvel ele autoriza o estado a doar ao município de Perdigão que fica no centro-oeste do estado um imóvel com área de 360 metros quadrados para o funcionamento de uma UBS uma unidade básica de saúde presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação que analisa o mérito dessas proposições a comissão de administração pública aqui na casa ela lembra em seu parecer que o projeto atende o princípio do interesse coletivo uma vez que o funcionamento dessa UBS vai priorizar ações de prevenção promoção e recuperação da saúde dos cidadãos lá do município de Perdigão votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 declaração de voto com a palavra deputado Ricardo Campos obrigado presidente uma boa tarde a todos os deputados a todas as deputadas ao nobre presidente dessa casa onde eu venho aqui agradecer mais uma vez o apoio dos nobres colegas na aprovação desse importante projeto de nossa autoria para o município de Mamonas a doação do imóvel onde há 32 anos funciona a prefeitura municipal funciona a creche municipal é de grande importância para que o município possa prosperar possa construir ali um importante centro administrativo e ali deputada Beatriz um centro administrativo que dê condição de servidores de Mamonas trabalhar com qualidade poder produzir para o desenvolvimento de Minas a contraponto disso nós vimos o contrário que ocorre no governo de Minas Gerais um governo que além de não cumprir a palavra para com os servidores faz com que o povo mineiro pense que o servidor mineiro que é quem faz com que a educação com quem faz com que a saúde seja para atender principalmente a quem mais precisa fique jogado de lado e seja um escárnio um absurdo o tamanho e também a falta de compromisso do governo do estado para com o serviço público e para com Minas Gerais estão nas nossas redes sociais os vídeos que nós postamos há 30 dias atrás mato para tudo quanto é lado buraco para tudo quanto é canto e agora mais uma vez o governo mostrando a sua incapacidade de gestão em não ter capacidade assim como mostra a mídia assim como mostra todos os nossos servidores não ter capacidade de consertar elevador não ter capacidade de dar condição digna de trabalho aos servidores de não dar salário e de não valorizar a categoria as notícias que nós vimos aqui na mídia nos últimos dias elas tem sido trazida por nós há seis anos mesmo quando antes não exerciamos o mandato mas mais agora no mandato governo de Minas publica regras para o trabalho remoto de servidores e não prever data de retorno e mais ainda e mais ainda constrange os servidores colocando para aquele que não tiver satisfeito que peça a conta colocando que se servidor quiser viver uma vida feliz que vá para iniciativa privada nós estamos falando de Brasil nós estamos falando de um país onde a política pública tem que ser para atender a toda a população em especial quem mais precisa e o governador mais uma vez dá um tapa na cara do mineiro problemas em elevadores suspendem os trabalhos na cidade administrativa e situação não deve se normalizar neste ano o caos está formado deputado Leleco vários convênios da nossa autoria para melhorar a saúde nas cidades a educação a segurança a infraestrutura deixaram de ser firmados porque o governador não capacitou não preparou não fez concurso e aí falta gente para trabalhar e fazer as ações na semana passada o governador teve a cara de pau durante uma entrevista sugeriu que os servidores públicos insatisfeitos com um reajuste proposto para ele que mentiu mais uma vez para o servidor onde falou que ia ter reajuste onde falou que ia valorizar os servidores pedissem demissão caso não tivesse satisfeito contrário ao que ele fez aqui para ele e para os seus subordinados aos seus amigos que chegaram a ter um aumento salarial na casa dos 300% está aí gente novidade nenhuma todos nós sabemos que o governador que o Zema Gogo não gosta do povo não gosta do serviço público e mais uma vez dá esse tapa na cara do trabalhador precisou morrer gente precisou morrer gente naquela cidade administrativa para que agora a questão dos elevadores fosse trazida a essa casa eu sinto constrangimento deputado Cristiano por parte dos deputados da base do governo que veem veem esse problema e não falam nada veem esse problema e agem como se tivesse tudo normal eu lamento pelos meus colegas que são atuantes nas pautas que defendem mas que aqui tem que ficar passando pano quente para o governador Zema e nós não estamos aqui para passar pano quente não aprovamos 50 milhões de reais do fundo da erradicação da miséria para colocar água nas comunidades rurais para colocar energia fotovoltaica nas comunidades rurais para voltar o leite pela vida e o governador mandando o povo ir para casa vai fazer com que o povo não receba os 50 milhões do leite pela vida e das ações é lastimável e para mim isso é um crime de probidade de iniciativa por isso nós trazemos aqui a nossa indignação a essa casa obrigado presidenta obrigado deputado Ricardo Campos com a palavra para a declaração de voto deputado Leleco Pimentel deputada vice-presidente desta casa presidente neste momento aqui na assembleia legislativa ao lado da Andrea deputada Bela não à toa deputada Sheila só mulheres nós subimos aqui na semana passada para desmascarar aqueles que gostam das fake news e podemos fazê-lo de forma que não restasse dúvida sobre o posicionamento dessa turma aqui na assembleia ao votar a flexibilização de legislação para acabar com fechos para acabar com aredes assim como fazem para tudo que é para mineração e fecham-se tudo que é para a comunidade pois hoje eu gostaria de traçar um paralelo importante aqui e o que que tem a ver o Rio Grande do Sul com o agrotóxico com o agronegócio e com o veneno tudo bastou esta grave crise climática deixar o Rio Grande do Sul e o Brasil e o mundo atentos aos efeitos dessa crise climática que nós notamos quão parasitas e venenosos são aqueles que tocam o agronegócio no Brasil deputado Sabela se tem alguém doando arroz para o povo do Rio Grande do Sul hoje é o povo do MST que produz arroz sem agrotóxico bastou a crise que o agronegócio que já havia feito a colheita do arroz já começou a espalhar notícias para colocar o preço do arroz nas alturas porque eles lucram com as desgraças e ainda bem que o presidente Lula anunciou a compra de arroz nos países estrangeiros e isso deu a possibilidade de frear a ganância daqueles que lucram inclusive com a morte com a enchente e com a fome é importante para nós dizer que neste momento eles estão tentando aprovar novamente mais um pacotão de agrotóxicos no Congresso eles não aprendem nem com a morte nem com a desgraça dos outros por isso quando a gente faz a associação de mineradoras e daqueles que comandam o agronegócio as pessoas não acreditam na gente pois está aqui comprovado se hoje o Brasil que tinha condições de retomar a produção de arroz eu quero fazer aqui uma homenagem a luta que o deputado federal padre João tem tido para que os agricultores e agricultoras familiares voltem a plantar arroz porque a gente já sabe quase 20 anos de luta porque a nossa soberania alimentar nossa segurança alimentar está na produção do pequeno que significa a agricultura familiar como já disse roubaram de nós a narrativa do campesinato hoje querem até apagar a palavra agricultor familiar agricultora familiar para poder trazer para a narrativa do agronegócio e para que possam corromper uma relação daqueles que produzem para alimentar a soberania do Brasil está na agricultura familiar não está no agronegócio que tem compromisso é com a morte com o agrotóxico também posso fazer esse paralelo quando dizemos que os hipócritas estão subindo nos palanques para criar fake news e tentando tirar esta liderança que é reconhecida não só pelo governador do Rio Grande do Sul quanto pelo cenário internacional hoje é dia em que a Assembleia encerra esta campanha aqui na porta e eu tenho certeza que todos nós ainda podemos fazer essa contribuição até as 17 horas hipócritas 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 os que votaram contra feixos e contra aredes não tem moral para apontar o dedo sobre nenhuma situação nem para o Rio Grande do Sul e nem muito menos de dizer para qualquer deputado aqui que não estão comprometidos com aqueles que lucram em cima da desgraça e da morte esta é a razão da nossa fala e a razão da nossa defesa obrigado presidente boa tarde a todas obrigada deputado alexa mentel com a palavra a deputada bela gonçalves muito obrigada presidenta cumprimentar a presidenta leninha cumprimentar a todos e todas aqui bom eu não podia deixar de me manifestar hoje em repúdio a sessão solene macabra que se instalou aqui na Assembleia Legislativa na noite de ontem em um momento em que o Estado de Israel lança uma nova ofensiva contra o povo palestino essa casa faz uma sessão para homenagear Israel quando o que a gente deveria pedir é pela paz quando a barbárie da guerra e do genocídio se instalam todo mundo deve pedir pela paz e nós já tivemos mortos demais nesse genocídio sanguinário 34 mil 844 palestinos foram mortos pelo Estado de Israel na faixa de Gaza desses 97 jornalistas 179 trabalhadores da ONU mortos por Israel ainda segundo a ONU dos 35 mil mortos mais de 7 mil quase 8 mil eram crianças e quase 5 mil eram mulheres sendo que 2 mil 924 são idosos a cidade de Rafa no sul da faixa de Gaza o último refúgio dos palestinos que foram sendo varridos assassinados do norte até o sul encontraram naquela cidade o último refúgio possível numa cidade que antes tinha 150 mil pessoas hoje mais de 1 milhão e 700 mil palestinos vivem sob tendas diante da escassez de água de alimentos e de medicamento agora o Estado de Israel anuncia que fará um novo bombardeio um novo ataque a Rafa para onde a população palestina vai se eles querem matar a todos querem matar a todos de forma indiscriminada no último 10 de maio nós tivemos um reconhecimento importante por parte da Assembleia Geral da ONU do Estado da Palestina 143 países reconheceram a Palestina sendo que 20 se abstiveram e apenas 9 votaram contra sabemos que os Estados Unidos no seu Conselho de Segurança pode tentar inverter reverter a decisão da maioria da Assembleia Geral o que isso é uma covardia mas não deixa de ser muito importante o mundo se posicionar contra essa guerra esse genocídio sanguinário bom é uma tristeza saber que a Assembleia Legislativa poderia estar fazendo atividades de paz poderia estar discutindo as necessidades da gente produzir uma paz no mundo mesmo uma relação melhor entre os países formas de relações diplomáticas que evitem guerras sanguinárias como essa mas não alguns aqui preferem atiçar o conflito e homenagear um Estado que nesse momento nesse momento específico está cometendo um genocídio contra o povo palestino é isso presidenta não podia deixar de me manifestar no dia de hoje muito obrigada obrigada deputada Bela Gonçalves com a palavra para a declaração de voto o deputado Lucas Lasmar boa tarde a todos hoje eu compartilho com muita alegria junto com o deputado Jean Freire a conquista do cancelamento da oitava reunião extraordinária que aconteceu na comissão de saúde onde estava analisando o projeto de lei sobre a GEOSP o presidente da assembleia leu agora na nossa reunião ordinária informando que foi anulada essa reunião onde a gente viu nitidamente que o regimento não foi respeitado e a gente traz aqui agora a verdade a transparência e a possibilidade de novamente discutirmos o projeto de lei da GEOSP na comissão de mérito que é a comissão de saúde que tem por objetivo principal promover a saúde pública do estado então ela tem que avaliar de forma respeitosa todas as nossas emendas ao projeto as nossas falas e também respeitar o rito então eu tenho certeza que agora nós vamos ter a possibilidade de novamente discutir a GEOSP e pedir que as nossas emendas que pedem transparência a esse projeto tão importante que vai impactar todos os hospitais da FEMIG para que a gente consiga ver qual será o cenário de gestão desse hospital desses hospitais lá tem dados que são importantes serem destacados onde a própria GEOSP poderá definir salários dos gestores hospitalares nós queremos trazer transparência que o gestor desses hospitais tenha custo superior que tenha antecedentes criminais de referência para que possa tomar posse e isso foi negado na própria comissão de saúde a gente não quer nada de mais nós queremos transparência esse projeto vai trazer um recurso milionário para compra de insumos e serviços dentro da GEOSP onde a gente quer realmente trazer transparência na obrigatoriedade de que todo tipo de contratação faça a publicação no site da GEOSP três dias antes da realização dessas compras para que a gente possa trazer competitividade a todo tipo de compra que acontecer dentro da GEOSP atualmente a FEMIG é obrigada a realizar licitações pregões eletrônicos e a GEOSP não terá essa obrigatoriedade ela poderá fazer uma licitação análoga então isso vai fugir dessa transparência então a gente quer realmente trazer melhorias a esse projeto de lei que a gente vê que é o desejo do governador fazer a terceirização como a gente é minoria aqui na assembleia a gente pode tentar buscar redução de danos a esses projetos o que a gente quer não é mudar o objeto porque a gente não tem força para isso mas sim buscar melhorias para transparência e gestão como vamos deixar que alguém gerencie os principais todos os hospitais da FEMIG sem ser da área da saúde qual vai ser o critério de indicação desses cargos não só do presidente mas o vice-presidente dos diretores dos gestores dos hospitais então realmente nós temos uma vitória hoje o cancelamento dessa reunião agora o projeto de lei volta novamente para a comissão de saúde para ser debatida e lá nós vamos continuar na luta em defesa da saúde pública do estado de Minas Gerais dia de luta dia de vitória obrigado ao deputado Jean Freire por estar ao meu lado lá juntos enfrentando todas essas adversidades que nós estamos vendo que entristece muito o nosso mandato em ver que o governo quer realmente terceirizar um serviço que já foi terceirizado lá atrás através da fundação então com muita alegria que eu trago essa notícia junto com o Jean Freire que usar irá usar a palavra aqui também obrigado presidente obrigado deputado Lucas com a palavra o deputado doutor Jean Freire Obrigado presidente obrigado colegas deputados e deputadas primeiro dizer deputado Lucas Lasmar que me antecedeu aqui na sua fala que nós estaremos sempre juntos na luta pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde na luta pela assistência com cada vez mais dignidade à saúde das pessoas dos mineiros e mineiras então conte comigo na comissão hora que precisar deputado Lucas pode nos chamar eu como profissional de saúde sei dessa importância e olha deputado isso veio numa data muito importante hoje dia 12 agora foi o dia internacional da enfermagem nós estamos na semana da enfermagem por isso deixo aqui também o meu abraço ainda essa semana usarei essa tribuna se Deus quiser para fazer uma fala direcionada a esses profissionais mas deputado Heleninha deputados aqui presentes público que nos assiste hoje nós tivemos também a felicidade o nosso mandato de ter dois projetos de nossa autoria aprovados aqui nessa casa um um projeto que institui no âmbito do estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e da outras providências mesmo na posição de médico a gente vê o quanto as nossas andanças a missão de estar aqui nesse parlamento e de dialogar com as pessoas de frequentar as escolas de adentrar as escolas de conversar com alunos com alunas com pais com mães a gente vai aprendendo sobre como lidar como nós como deputado podemos a cada dia mais ajudar a essas pessoas no diagnóstico ajudar no tratamento aqui fazendo leis nós temos uma ação direta como profissional de saúde nós temos aqui ações também como deputados aqui que podem muito auxiliar isso nós precisamos diminuir a evasão escolar e essa patologia é uma das causas da evasão escolar nós temos muitas pessoas em situação privada de liberdade que são pessoas que têm TDAH então nós precisamos e já existe pesquisas mostrando isso nós temos deputada Leninha a diferença a dificuldade de diagnosticar por exemplo nas meninas nas meninas é a gente que atua nessa pauta do empoderamento na defesa das mulheres e eu faço faço isso com muita felicidade também de estar junto com vocês deputadas nessa luta no enfrentamento à violência contra a mulher nós temos ali na questão do TDAH dificuldade de diagnóstico nas meninas que muitas vezes tem deputada eu sei que vossa excelência também trabalha essa pauta as meninas tem muitas vezes essa patologia essa hiperatividade digamos assim de uma maneira mais interna não exterioriza como os meninos exteriorizam dificultando assim o diagnóstico ou seja o que pode um projeto de lei como nasce ele como anda e eu quero aqui agradecer as mães Odília e Fabiane que ao saber desse nosso projeto na casa nos procurou aqui e dialogamos muito elas enriqueceram muito o nosso projeto de lei por quê? porque elas têm filhos com a patologia elas estão ali no dia a dia então nada melhor do que essa sensibilidade chegar até a nós de quem vive o dia a dia então nós esperamos que com a aprovação desse projeto possa se estabelecer políticas públicas no estado para um diagnóstico mais rápido para tratamento mais rápido para que nós possamos tratar de maneira diferente os diferentes com mais equidade e também o projeto de lei já terminando aqui projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o coral Ribeirão de Areia de Xiripapo de Minas provocado outro dia por um jornal o porquê desses projetos que reconhece relevante interesse cultural nós temos muitas associações muitos grupos que nos procuram ou então que a gente vai até lá e vê uma belíssima história como nasceu o coral Ribeirão de Areia como nasceu a Genai que é uma associação que trata da questão de assistência à infância lá em Genipapo de Minas vendo o modo de expressão musical daquela comunidade crianças mulheres vendo o modo de expressão resolveu ali atuar convidando uma grande artista a Grace Matos o Denner o Pinheiro a Grace que eu quero aqui e tenho a satisfação de ser uma grande amiga minha paciente o Diego Alves e tantos outros que se somaram e passaram a pegar uma cultura que já existia fizeram aulas testes aulas oficinas com a musicalidade com essas crianças e hoje já também com adultos muitas músicas criadas por eles e aí criou esse grande coral que já percorreu várias regiões desse país então quero deixar um abraço a cada morador a cada moradora de Ribeirão de Areia de Genipapo ao meu amigo Paulo Natel que estou sabendo aqui que está aí com o pessoal assistindo agora esse momento vibrando muito com a aprovação desse projeto então um grande abraço muito obrigado aos deputados e deputadas que colaboraram aqui com o seu voto obrigada doutor Jean com a palavra para a declaração de voto a deputada delegada Boa tarde a todos hoje eu subo a essa tribuna movida por uma declaração que me causou profundos profundos contentamentos trata-se das recentes afirmações feitas pelo nosso governador Romeu Zema a uma entrevista na rádio na rádio Jovem Pan aonde ele diz que ele sugere aqueles servidores que não estejam satisfeitos com a sua remuneração que eles busquem uma oportunidade na iniciativa privada e essa declaração ela soou assim não apenas como uma forma de minimizar um problema que é tão complexo mas também deixou de reconhecer o trabalho importante do servidor público quando ele se doa para a sociedade fazendo ali fazendo a sua parte um trabalho tão indispensável em relação aos servidores da segurança pública da qual eu faço parte como delegada de polícia faça chuva faça sol vem a pandemia tragédias catástrofes como a de Mariana Brumadinho o que estamos vivenciando lá no Rio Grande do Sul e eles estão lá nós estamos lá e eu gostaria de falar também aqui nessa casa sobre algumas questões específicas e detalhadas da polícia civil de Minas Gerais a polícia civil ou a polícia judiciária é uma instituição que presta um relevante serviço atuando ali exclusivamente nas investigações são investigações qualificadas juntando provas elementos indícios para que a gente possa formar o convencimento indiciar autores de crime a polícia civil ela faz justiça sem a polícia civil não existe justiça não há como processar e até condenar aquelas pessoas que fazem as reais vítimas e proteger as reais vítimas da nossa sociedade mas apesar do excelente trabalho prestado pela polícia civil de Minas Gerais há várias décadas os governos têm abandonado essa instituição falta falta a questão material pouca gente para trabalhar é um abandono realmente muito grande aonde por exemplo nós sabemos que na maioria dos municípios do interior de Minas Gerais quem sustenta as delegacias são as prefeituras as prefeituras que fornecem ali equipamentos materiais computadores papel combustível e até pessoal isso mesmo pessoas temos algumas unidades no interior do estado aonde nós temos mais servidores que são indicados pelos municípios do que policiais realmente formados e realmente aptos a estarem ali combatendo o crime nós sabemos que o número de policiais foi diminuindo ano após ano aqui no estado de Minas Gerais o estado ele vem realizando concursos convocando excedentes mas é um número insuficiente para suprir as aposentadorias para suprir os afastamentos as licenças médicas e também para suprir as exonerações a pedido isso mesmo pessoas que entram na instituição e em seguida pedem exoneração porque no ponto de vista remuneratório e até de reconhecimento aqui no estado de Minas Gerais não vale muito a pena o estado de Minas Gerais é um dos estados que menos paga para os servidores da polícia civil por exemplo Minas Gerais tem cerca de 853 municípios e nós temos aí na ativa atuando mesmo nas unidades cerca de mil delegados de polícia esse número ele é irrisório frente às necessidades aí que nós temos e ser policial não é para qualquer um o policial muitas vezes ele sai para o trabalho e não sabe se vai voltar o policial ele tem hora para chegar no trabalho mas ele não tem hora para sair o policial civil hoje do estado de Minas Gerais ele não tem um local seguro para os seus filhos estudarem e para que ele possa trabalhar com tranquilidade e vou falar também de pequenas coisas para o estado são pequenas coisas para o estado mas que são muito grandes para os policiais civis e que nós estamos aqui nessa casa pleiteando não pleiteando implorando desde que eu cheguei aqui em 2019 por exemplo uma recomposição salarial justa que isso não significa aumento de salário você comprar a mesma quantidade de comida que comprava o ano passado há um ano atrás dois, três, cinco, sete anos a polícia já está com essa recomposição salarial extremamente defasada a questão do auxílio alimentação para os policiais da ativa esses policiais que não conseguem fazer as suas refeições em casa com a família estar ali na hora do almoço na hora do jantar muitas vezes ele faz as suas alimentações as suas refeições na rua quando dá e não cabe isso no orçamento do policial muitos servidores públicos do estado recebem auxílio alimentação e por que o policial não pode receber esse auxílio alimentação e uma outra coisa também extremamente importante concluir por favor delegada é a implementação a implantação pelo governo do estado das regras de promoções objetivas para a polícia civil outras instituições de segurança já tem a polícia civil não tem isso é óbvio é uma questão de meritocracia os projetos estão arquivados nessa casa nós estamos pedindo há muito tempo e até hoje não houve uma solução adequada obrigada presidente obrigada deputada delegada cheia para a declaração de voto com a palavra o deputado bruno engler boa tarde senhora presidente boa tarde aos colegas que aqui se encontram e a todos aqueles que de uma forma ou de outra acompanham essa reunião senhora presidente na quarta-feira passada desta tribuna eu trouxe a denúncia de duas atitudes do governo Lula que efetivamente trabalhavam contra aqueles que querem ajudar o Rio Grande do Sul e a apetezada ficou ouriçada vieram três parlamentares aqui depois de mim me chamar de mentiroso dizer que eu estava praticando fake news alguns até baixaram um pouco o nível falaram que eu tinha que sentar no rabo para falar do Lula falaram que queriam limpar o microfone porque eu estava vomitando ódio e mentiras qual a surpresa quando no mesmo dia o embaixador do Uruguai em reunião com a comissão de relações exteriores e defesa nacional da câmara confirmou a oferta de ajuda diz que a oferta está de pé e que basta o governo Lula aceitar então a fake news não era fake era verdade e olha só no dia seguinte na quinta-feira o diretor-geral da NTT da agência nacional de transportes terrestres confirmou que haviam sido aplicadas seis multas a caminhões que estavam levando ajuda para o Rio Grande do Sul reconheceu o erro e disse que as multas seriam anuladas então a fake news número dois mais uma vez se prova verdade isso só demonstra a importância da gente ter a liberdade de expressão e da gente ter a liberdade de rede social eu queria saber se os parlamentares vão vir aqui pedir desculpa fazer um meia culpa porque de fato não era fake news não era mentira e quero aqui parabenizar Cleitinho Azevedo parabenizar influenciadores como Nego Di Pablo Marçal tantos outros parabenizar o SBT que trouxeram essa informação e que foram taxados de mentirosos é por isso que eles querem nos tirar as redes sociais para a dona Rede Globo poder definir o que é verdade o que é mentira ter o monopólio da informação mas nós jamais iremos aceitar isso a rede social nos dá uma ferramenta de contato direto do povo para com o povo os cidadãos produzindo conteúdo e levando até outros cidadãos a gente não precisa de mediador a gente não precisa da Rede Globo definindo o que é verdade vocês nunca irão nos censurar nós sempre teremos as redes sociais para denunciar os absurdos que ocorrem no país como foi denunciado em relação aos nossos irmãos gaúchos muito obrigado que Deus abençoe Rio Grande do Sul obrigada com a palavra o deputado Caporezo Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais esse governo federal é extremamente brincante olha que desgraça que momento terrível que tristeza que o povo do Rio Grande do Sul está enfrentando e então esse gozador desse ministro chamado Paulo Pimenta me faz a seguinte declaração abro aspas para ele o governo federal atua a partir da iniciativa dos municípios e dos estados o governo federal não tem gestão do dia a dia da cidade e aí ele segue vamos aguardar o plano de trabalho dos municípios ô Paulo Pimenta qual que era a sua postura ano passado ano passado não na gestão passada quando o governo era Jair Bolsonaro em relação ao Covid-19 aí não aí toda a responsabilidade era do governo só que enquanto o governo federal do presidente Jair Bolsonaro gastou aproximadamente 509 bilhões olha o valor aqui 509 bilhões de reais para a gestão do Covid-19 você teve a coragem de ligar para o prefeito de Farroupilha e oferecer para ele 300 mil reais o prefeito entrou em desespero naquele momento e é simplesmente escandalosa essa situação que salta aos olhos esse governo está preocupado com fake news no momento do que acontece no Rio Grande do Sul por quê? por causa de fake news? não porque agora com o celular o povo do Rio Grande do Sul está mostrando o tamanho da incompetência do governo petista que está deixando o povo do Rio Grande do Sul na mão e se não fossem voluntários que de todo o Brasil se unem em solidariedade em ação firme para ajudar o povo do Rio Grande do Sul com certeza a situação lá estaria ainda pior isso sem falar é claro dos assaltos que estão sendo impedidos por boa parte da população armada tá bom? mas enquanto isso aonde estava a principal preocupação da Janja e do Janjo Velho estava em resgatar o cavalo gente não achem estranho isso provavelmente eles guardam parentesco minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul a direita viva em Minas Gerais obrigado presidente a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 15 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião faltam 7 minutos para as 4 horas da tarde esta foi a deputada Leninha primeira vice-presidenta da Assembleia encerrando a reunião hoje